E aí pessoal, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para continuar a nossa série de Stardew Valley. Pois bem galera, vamos ver aqui a previsão do tempo, amanhã será um dia lindo e ensolarado, pois é, hoje está chovendo pra caramba. Enfim, o vendedor aqui, os espíritos estão meio aborrecidos hoje, a sorte não estará do seu lado. Tudo bem, não tem problema. E vivendo na terra, o outono está chegando, essa é possivelmente a estação mais lucrativa para fazendeiros. Então economize um pouco para comprar novas sementes. Se você ainda não atualizou seu regador, provavelmente agora é uma boa hora para fazê-lo. Ok, obrigado jogo. É, talvez fosse uma boa hora mesmo, mas por enquanto agora a gente não tem como, tá? Olha só, temos aqui uma carta, vamos ver. Al fazendeiro Eduardo, sabe o que me ajuda quando o meu joelho está bichado? Esfregaram essa tranqueira com pimenta picante. O problema é que eu estou sem no momento. Se você tiver um pouco para dividir comigo, eu agradeço o Jorge. Beleza, a gente tem pimenta até que já nasceu aqui. Então é de buenas, pimenta quente. Acho que é só entregar então, né? Isso aqui já está pronto? Já. Só que eu preciso da foice. Boa. Então já conseguimos aqui pegar o nosso trigo, muito bom. Deixa eu só esvaziar um pouquinho o nosso inventário, porque tem coisas aqui que eu não vou precisar. Tipo... Nossa, tem muita coisa que eu não vou precisar na realidade. Essas coisas eu não quero guardar aqui, eu quero guardar aqui. Aqui eu posso guardar, guardo essa madeira aqui. Vou guardar aqui mesmo, dane-se, porque não tem muito espaço mesmo. Ok. Deixa eu colocar isso aqui aqui. Não, a gente já tem pimenta, eu vou levar essa daqui para poder entregar para o Jorge. Então é basicamente isso. Então hoje nós vamos, na mina, passar basicamente o dia todo lá, porque está chovendo. Então a gente tem bastante energia para usar lá. Então a gente vai ficar basicamente o dia todo lá. Outra coisa importante é precisar pegar um pouco de comida, porque como vocês viram no último episódio, está bem intenso da gente ficar naquela mina, então é bom a gente ter um pouquinho de comida, sabe? Então talvez eu vou pegar algumas coisinhas aqui, que dá para craftar aquele lanchinho, porque a gente vai precisar. Cadê crafting? Cadê lanchinho? Aqui. Bolota, semente e outro negócio lá que eu esqueci. Cadê isso aqui? Pinha. O que mais? Falta mais uma coisa que eu esqueci o que é. Eu sou muito burro, velho. Na moral, eu sou muito, muito burro. Cadê, cadê? Ah, semente de... Ué, qual que é o outro? Pinha. É pinha. Ah, volta bolota, ok. Cadê, 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 cadê? Será que está aqui? Não, eu acho que esteja, talvez esteja aqui. Eu tenho, eu tenho isso aqui. Ah, está de sacanagem que eu não tenho. Ah, não, velho. Eu sou muito cego, na moralzinha. Cadê o treco? Oh, cadê, 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 cadê? Acha rápido, acha rápido. Cadê? Tem que ter, velho. Eu tenho. Ah, não é possível que eu não... Ah, está aqui. Meu Deus, eu sou muito cego, velho. Não vai dar para fazer tantos assim. Ah, deu para fazer seis. Está bom, seis. Seis dá para dar um bastante sustento para a gente, tá? Isso, abriu o baú errado, está ligado? Enfim, vamos também cuidar as nossas galinhas. Eu sei que os cogumelos não vão estar prontos, porque ele demora um pouquinho mais. E vamos cuidar as nossas galinhas. Vamos no centro comunitário. A gente só vai no centro comunitário se a gente encontrar... Opa, upamos aqui, God. A gente só vai no centro comunitário se a gente encontrar um quartzo de fogo. Mas nós vamos lá falar com o senhor Gunter para entregar esses itens para ele, tá? Porque nós precisaremos entregar para completar mais missões. Eu não sei se a gente já tem alguma recompensa. Eu acredito que não. Porque a gente encontrou alguns livros, algumas coisas. Mas eu acredito que isso não deu para entregar alguma recompensa para a gente. Então, sem problemas. E vamos entregar essa pimenta quente aqui também, porque é importante. Ok, eu espero que seja essa pimenta, né? Porque aqui na missão está falando pimenta picante. Eu acho que é a mesma coisa, né? Só a tradução que deu uma moscada na hora de traduzir. Mas eu acho que no final das contas é a mesma coisa, tá? Enfim, ainda não são 9 horas para poder abrir o negócio para a gente poder entregar. Qualquer coisa a gente vai na praia coletar alguns itens, alguma coisa do tipo. Só preciso ver que dia que é hoje. Tem uma missão aqui. Vamos pegar essa missão antes. Não, olhei. Hoje é dia 25, ok? Estou procurando por alguém que me traga 25 minérios de cobre. Ok. Eu vou aceitar, mas provavelmente eu não vou entregar porque eu não tenho esses minérios, né? Tipo, quando eu pego eu geralmente já coloco para cozinhar. Mas vai que a gente acha na caverna os 25 e a gente entrega. Senão, também não. Não é meu objetivo principal entregar essas coisas, tá? Eu disse que eu ia na praia. Era bom talvez eu ir para ver se tem alguma minhoquinha por lá. Mas eu estou com preguiça. Vou esperar dar o horário, que é importante. E nós vamos hoje na mina, que é o mais importante. Eu quero chegar, obviamente, o mais rápido possível no andar 100. Porque quando a gente chegar no centésimo andar, a gente vai começar a dar upgrade na nossa picareta, tá? Ok, já são 9 horas. E aí, Sr. Gunter, vamos doar ao museu. Temos algumas coisas. Temos três coisas. Isso é bom, velho. Temos um desse. Um desse. Mais um desse. Vai, recompensa. Valeu nenhuma, né? Valeu, cara. Eu te dou um monte de coisa e você não me dá recompensa. Beleza. Mas temos aqui dois livros para ler. Isso é bom. Segredo do peixe lendário. Os pescadores falam de cinco peixes raros e únicos que só podem ser pescados por os pescadores experientes. Uma vez capturados, eles nunca mais aparecerão. O peixe carmim vive nas águas quentes do verão. Ele foi avistado no porco, na parte leste da praia. Lê tudo errado. O peixe gelo, que só aparece no inverno, pode ser capturado no extremo sul da ilha Ceta, na floresta Cinzeiva. Cinza? Zeiva? Cinza Ceiva. Acho que é isso, né? Onde o rio se encontra com o oceano. O tamboril já foi visto no outono, no norte da cidade, nas águas do rio, em que vem nas montanhas. Das montanhas. Há rumores de um peixe estranho e retorcido vivendo no esgoto. O peixe final de uma espécie nunca antes capturada é conhecido simplesmente como a lenda. Há rumores que ele vive em um tronco submerso em um lago nas montanhas. Isso aparece na primavera para mordiscar ovos de sapo. Só os pescadores mais experientes têm alguma chance de pegá-lo. Treine e seja persistente. Um dia você conseguirá pescar esse peixe ardiloso. Não é argiloso, as ideias. Respeite a água e não pratique pesca predatória no ecossistema. Beleza, parcinha. Havia algo estranho em um túnel na saia da Vila Pelicanos. Havia uma pequena porta escondida no escuro. Contudo, não consegui abri-la. Não sei. Que mistério será que é esse? Não faço ideia. Um dia a gente descobre, né? Mas enfim, já enrolamos bastante aqui. Vamos agora à nossa mina, que é a mais importante. Aliás, eu preciso falar com o Jorge antes para entregar sua pimenta, porque senão... Sabe como é, né? A gente precisa de dinheiro. A gente está com 8.500, mas quanto mais dinheiro, melhor. Principalmente para a próxima estação. Para a gente conseguir fazer altos investimentos em sementes, né? Ok, cadê o Jorge? E aí, Jorge? Tô a sua pimenta aqui. Olha o Jorge, né? Diz que é. Como você demorou? Pelo menos está boa e picante. Obrigado. Beleza, cara. Ganhei algum dinheiro? Ganhei 200 ouros. Está ótimo, velho. Olha, nova conquista. Vaqueiro, 50 mil. Olha aí, conseguimos juntar já 50 mil na nossa série inteira. Valeu, jogo. É nóis. Muito bem. Vamos agora para a nossa mina, onde nós ficaremos basicamente o dia todo. E falando em chuva, está realmente chovendo no jogo. E aí começou a dar uns trovão lá fora. Então, se vocês ouvirem barulho de chuva, é porque está chovendo de verdade aqui, tá? Por isso que, às vezes, é meio complicado de gravar, porque barulho de chuva trabalha para caramba. Principalmente que o microfone que eu uso, obviamente, não é o microfone o melhor do mundo, mas é um microfone ok. É um microfone condensador, então ele é bem sensível a qualquer barulho, tá? Então, peço perdão pelo vacilo, tá? Enfim, eu nem lembro qual andar que a gente está. A gente deve estar nos 75. Não, 85? Caramba, a gente já está quase no 90. Se eu não me engano, no 90 a gente ganhou uma recompensa interessante. Eu não sei se é espada e tal. Então, capaz que a gente consiga uma nova espada. Talvez. Não é certeza, certeza, né? Nem que essa espadinha aqui já está demorando para matar esses slimes aqui. Eu só queria um quartzo de fogo, sabe? Só um quartzo de fogo, assim, para falar. Nossa, toma aí para você completar o seu centro comunitário. Um só. Era bom que você conseguisse dois, para eu poder entregar um lá no museu para o Gunther e um no centro comunitário. Mas só um no centro comunitário já está bom, cara. Não precisa mais que isso. Vai. Ou dropa a escada, sabe? Um geodo de magma god e isso pode dropar quartzo de fogo. Quase certeza que isso... Ah, tem uma chance, né? Vai, vai. O jogo tem que me ajudar também, né? Ah, não é uma escada, velho. Só uma escadinha de bolsa. Ah, ok. Ok, não quer dropar, não dropa, tudo bem. Eu entendo. A nossa sorte a gente tem com medo, então é de boas. Eu só queria chegar no andar 90 hoje, pelo menos. Só que pelo jeito, se ficar assim com essa sorte aí de escada, vai demorar para caramba, né, velho? Ah, não, velho. Eu vou ter que quebrar essas pedras aqui perto, porque geralmente elas sempre estão perto da escada, né? Vai. Vai, meu querido. Escadinha, 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 escadinha. Ah, tá de sacanagem que eu vou ter que quebrar todas as pedras, velho. Não, aí eu vou ficar chateado. Ah, tá trolando. Ok. Ok, tudo bem. Eu vou ter paciência, paciência. Vai aqui. Vai. Ah, meu Deus do céu. Só se a escada já tá, tipo, exposta e eu não tô vendo, tá ligado? Se tiver isso, eu vou ficar muito chateado. Eu acho que eu vou ter que quebrar todas as pedras, né? Ah, certeza. Eu nem, eu nem, eu nem, eu nem, nem, nem tô muito otimista se eu vou encontrar essa escada, viu? Ah, não, velho. Ah, tá de sacanagem, velho. Acha a escada, jogo. Só porque eu não gastei energia na fazenda, vocês querem fazer eu gastar toda a energia nesse andar, né? Ah, velho, tá trolando o que sabe, né? Ah, não, 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 não. Vou ficar chateado, na moral. Ah, quase na última, tá ligado? Opa, achamos mais diamantes. Ô, louco, velho. É muita cagada, velho. É muita cagada, tá ligado? É, muita cagada pra uma pessoa só. Quebra, velho. Boa, 150 de XP o diamante dá, velho. Isso é bastante XP, velho. Agora só podia dropar a escada rápido, né, velho? Sabe? Só assim, ah, vou te dar uma escada de presente, assim. Dropa a escada, bichinho. Bichinho, ó, bichinho. Dropa a escadinha. Não dropou, beleza. Tudo bem, não quer dropar, não dropa. Nossa, esse andar é gigante, velho. Que droga, velho. Eu odeio. Eita, Giovanna. Eita, olha esse bicho aqui. Toma, seu trouxa. Seu trouxa. Dropa a escada, seu otário. Ah, até que foi rápido de matar. Ah, não demorou tudo. Nossa, não demorou muito, mas olha o tanto de pedra pra gente tentar achar uma fucking escada. Mas demorou pra caramba pra eu achar essa escada, na moral, velho. Sorte que a gente tem comida, velho. Essa é a nossa sorte, velho. Ah, não, velho. Na moral. Dropa a escada, vai. Escadinha. Escadinha. Mas eu quero uma escada, velho. Eu nunca te pedi nada, jogo. Mentira. Todo episódio eu falo que eu nunca te pedi nada. Ah, é uma escada. Oh, tá difícil, velho, achar a escadinha aqui. Ah, a sorte foi embora, velho. Não é possível. A sorte foi embora de novo. Vamos comer o lanchinho que a gente tá com essa energia. Mas pelo menos o lanchinho recupera relativamente bem. Não recupera tanto assim, mas recupera bem. Ok, eu vou guardar o lanchinho pra mais tarde. Eu vou começar a comer os cogumelos. Boa, a escada. Opa, já tem a escada ali ou alguma coisa, algum drop importante. Porque aquele bichinho ali dropa coisas. Mas que seja a escada. Se for a escada, eu fico contente, cara. Um item muito bom, velho. Se for um item super overpowered, aí fica bom. Vai, 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 vai. Meu Deus, tá vindo um Batman, um Batman vermelho. Batman de fogo. Sai, sai porcaria, velho. Sai, não me bate, não me bate. Olha a minha vida. Sai. Boa, não dropou nada. Dropou botas de combate. Três de defesa. Essa aqui é melhor. Deixa eu comer um lanchinho aqui. É, eu falei que ia guardar, mas como agora a gente perdeu bastante vida. Pelo menos já dá uma recuperada na vida também. Tem um bicho aqui. Pô, eu podia ter dropado a escada, né? Já que ia dropar botas de combate, tá ligado? Podia ter dropado a escada. Mas tudo bem, tudo bem, não tem problema. Ahn, vai. Escada, vai. Um Worf. Muito bom. Andar 88. Tamo chegando, galera. Tamo chegando onde quer. Esmeralda. Encontramos novamente a novela do SBT aqui. Nossa, velho. Eu sou velho. Eu sei, eu sei. Eu sei. Referências boas. Eu nem vou ver. Na verdade, eu devia ter visto se tinha alguma coisa interessante pra lá, né? Ai, como eu sou burro. Ok, nada. Pelo menos tem ouro. Eu não sei se... Eu vou coletar esse ouro porque ouro é meio chato de achar. Se bem que esses andares aqui tá bem comum de achar ouro, né? Então, tá bem tranquilo. Mas, enfim. Matei o bichinho. Dropou o save. Ok. Vai. Vai. Dropa a escada. Vai. Só pra eu não ter que ficar perdendo tempo. Escadinha, escadinha, escadinha. Eu sei que tem alguns baús ali pra gente abrir. Vai, 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 vai. Escada. Não, não dropou. Opa, upamos. Upamos. Eu vi ali que a gente upou. Tá bom. Vamos ver só se tem alguma coisa nesses baús pra cá. Porque às vezes costuma ter alguma coisa interessante. Opa, um geodo. Omni geodo, verdade. E achamos algum minério de cobre. Tá bom. Morre, 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 morre. Morre. Beleza. Eu pensei que a gente tinha upado, mas é mais XP. Tudo bem. Pelo menos tem mais alguns baús aqui. Eu só precisava acertar a picareta porque... Eita, tem uns mobs de... Mano, não preciso comer, véi. Eita, o bicho ali tá invocando o capeta ali, véi. Deixa eu comer tudo isso aqui, senão eu vou morrer. Deixa eu comer. Porque eu prefiro ter bastante vida do que correr o risco de morrer, tá ligado? Mas agora é de boa. Pera, pera. Pera. Esse bicho aqui é chato, pelo jeito, véi. Não sei. Não sei se ele é chato, se ele faz algum efeito diferente. Sai, bicho feio. Meu Deus! Olha a minha vida! Eu não posso morrer aqui. Eu não posso morrer aqui. Eu não posso morrer aqui, véi. A gente tá tão perto de conseguir... A nossa recompensa boa. Meu Deus. Beleza. Ah, esse aqui... Nossa, ele dá 16 de dano. Olha a vida. Olha a minha vida. Não, 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 não. Boa. Calma. Calma. Come. Come. Calma. 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 Meu Deus, tá tenso, véi. Tá muito tenso. Ok. Estamos com bastante vida até. Ok. Agora. Ok. Ok. Enfim, vamos ver se dropa alguma coisa. Não dropou nada, porque nunca dropa, né? Ah, vale. Beleza. Nem pra dropar um, sei lá, um ametisto, sei lá, qualquer coisa. Vamos quebrar esses minérios aqui de ouro. Só na sorte de vir uma picareta. Vir uma escada, né? Ah, véi, na moral, me dá a escada, véi. Eu sei que tem mais minério de ouro ali pra coletar, mas eu quero achar a escada. E o minério de ouro demora muito pra quebrar. Eu quero chegar no andar 90 logo, só pra salvar o checkpoint, porque tá tenso aqui, véi. Ah, escada, ótimo. Ah, moleque, vamos ver a nossa recompensa. Aí, nossa espada de obsidian. Essa espada é boa, véi. Boa. Ela dá 30, 45 de dano, véi. Olha isso, véi. Ela é um pouquinho mais pesada. Tipo, ela dá menos 1 de velocidade, mas ela dá fucking 30, 45 de dano, véi. Tipo, ela é o suficiente pra esses andares, tá ligado? Eu acredito. Tipo, tá meio tenso com essa espada, mas... Eita! Olha o dano que esse bicho deu. Mas, tipo, vocês viram? Deu um hit só na cabeça do cara, o bicho morreu. Acho que essa espada agora vai ser suficiente. God, agora nós temos uma boa espada. Morre. Ó, 40 de dano, ela tem acerto crítico. Eu só queria achar um quartzo. Na verdade, eu vou continuar aqui pra ver se eu encontro um quartzo, tá ligado? Aquele quartzo de fogo. Porque a gente encontrou um quartzo normal, enquanto tá trovejando lá fora. Ah, dano, se eu vou descer. Deixa aquele quartzo pra lá. Meu Deus, tá trovejando o hardcore aqui. Desculpa qualquer coisa pelo barulho. Vai, um quartzo de fogo, véi. É, não é nesses andares que eu deveria encontrar quartzo de fogo, véi. Na moralzinha, véi. Nossa, olha o dano que isso aqui dá. Caramba, véi, que God. God demais, já tem uma escada aqui. Vai que esse bicho dropa com esse quartzo de fogo, né? Vai que dropa, vai que dropa. Não dropa. Ah, mano, eu só queria um quartzo de fogo, véi. Você não dá... Ah, quartzo de fogo! Cadê? O que eu posso dropar? Eu quero dropar a seiva. Dane-se a seiva. Uhul, quartzo de fogo, é nóis. Ah, cara, eu vou tentar chegar até não andar 95, já que eu tô aqui. Vamos lá. Vamos liberar os minecarts, os carrinhos. Morre, bicho feio. Fica dando lentidão, véi. Bicho chato, na moralzinha. Ô, bichinho chato. Esse bicho dá bastante dano, se eu não me engano. Ah, mas já morreu, seu trouxa. Ah, rapaz, nossa espada agora aqui tá bolada, tio. Ah, enfim, dano. E se eu vou entregar isso aqui, senão eu vou ficar chegando em casa muito tarde. E não é muito bom chegar em tarde em casa, tá? Enfim, vamos sair aqui da mina. O problema é que a gente tá com a energia... O problema não, né? A gente tá com a energia lotada, tá ligado? Isso é ruim. Mas pelo menos a gente vai liberar finalmente os nossos carrinhos, os nossos carros de mineiro. Aí a gente vai conseguir andar muito mais rápido por Stardew Valley. A gente vai conseguir, tipo, teletransportar da mina pra casa instantaneamente, quase. Vocês vão ver, caras. Aí, God, véi. Ainda bem, véi. Ainda bem que eu continuei mais um pouquinho. O prêmio tava finalmente ali. Finalmente conseguimos nossos carrinhos de mineiro. Aí sim, véi. Aí sim, ó, vantagem. É bom que a gente tem mais uma recompensa, provavelmente, né? Tem a recompensa dos carrinhos, que é a recompensa final. E tem mais a recompensa de a gente ter entregado o quartzo de fogo. Isso é bom. Ahn, cadê? Quartzo de fogo. Oxe, a gente encontrou dois, véi. Embulho terminado. Beleza. A gente vai ganhar alguma coisa por isso. Ahn, cinco omni-geodos. Tá bom. E? Eita. Eita, eu nunca fiz isso. Então, isso aqui é novo. Provavelmente vai acontecer alguma coisa aqui, porque a gente completou todas essas missões. Isso é bom. Olha só, nós somos os Junimos. Não, peraí. Ah, eu lembro que eu fazia a voz dos Junimos. Nós somos os Junimos, os cardeões da floresta. Eu acho que era assim a voz dele. Embora eu já tenha falado. E olha só, ficou bom aqui. Agora tá reformado. Legal, caras. Muito, muito bom. Então, agora eu acho que finalmente temos nossos carrinhos. Isso realmente vai ser muito útil, tá? E vai ajudar bastante a gente a evitar perder tempo, tá ligado? Não que perder tempo, assim, mas acelerar o processo, né? Acelerar as coisas, né? Principalmente que quando a gente não tiver tanto tempo pra fazer as coisas, então vai ser muito, muito útil, tá? Enfim, será que eu consigo entrar? Não, né? Eu não conversei com ninguém hoje. Mas não tem problema. Fazer o quê? Não deu, não deu. Eu fui trabalhar. Ah, eu sou um homem trabalhador, senhor, sabe? Eu trabalho muito, então não tem muito o que fazer. Pelo menos a gente já tem uma nova espada, velho. Nossa, ela dá 30, 45, velho. E mais 10 de ataque crítico, velho. Que da hora, velho. Enfim, deixa eu mostrar pra vocês como que funciona aqui o carrinho. Eu espero que já esteja funcionando, né? Aham, quebrado. Ué, ué, como que arruma isso aqui? Ué, ué, não era pra arrumar? Ué, cadê? Cofre. Ué, 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 sei lá. Enfim, talvez demore um dia pra poder conseguir isso aí. Mas consegui completar. Eita, Deus. Nossa, eu acho que foi tipo um raio, tá ligado? Não, que troll, velho. Que troll. Deixa eu plantar isso aqui só pra esvaziar meu inventário. Acho que foi tipo um raio, tá ligado? Por isso que quebrou o bagulho ali. Enfim, comenta aí por que não liberou, entre aspas, meus bagulhos aqui. Aí o que eu tenho que fazer, tá? Deixa eu guardar esses itens. Meu Deus, eu tô muito cheio de item aqui. Muito item que não era pra estar aqui, tá ligado? Guardo isso aqui. O resto a gente pode guardar aqui em cima na nossa parte de fornalha. Mais carvão, diamante. Isso aqui a gente guarda aqui. Vou guardar tudo só pra eu poder pegar de volta o que eu vou precisar, tá? Eu acho que isso aqui dá pra entregar. Eu já entreguei isso aqui no centro comunitário? Eu não lembro. Então eu vou pegar. Porque vai que eu não entreguei ainda. Então a gente pode entregar lá. Enfim, temos sete um mini geotos pra abrir. Quem sabe drope alguma coisa boa. Eu espero que drope, né? Mas, enfim. Deixa eu vender a maionese que eu esqueci. Eu já tava esquecendo de vender a maionese, tá vendo? Olha como que eu sou um gênio. É o gênio da matemática de Stardew Valley, tá ligado? Enfim, eu espero que amanhã os carrinhos estejam bons, né? Eu realmente espero. Mas, enfim, galera. Vamos encerrar nosso vídeo por aqui. Vamos dormir. Então, vamos ver quanto a gente conseguiu de dinheiro. Ah! Tá aí a dúvida que você tem, que tinha. Agora sim, durante a noite eles consertam os nossos carrinhos. Obrigado, gente. Eu amo vocês. Tá aí, respondido. Não precisa nem comentar o que acontece. Opa, cultivo nível 6. Ah, moleque, até vocês de cultivo. Mais uma especialização em regador. Mais uma especialização em chada. Nova receita de artesanato. Cerca de madeira de lei. Prensa de queijo. E aspersor de qualidade. Muito bom. Quer dizer que no outono a gente finalmente vai conseguir fazer uma super fazenda, tá? Mas, muito obrigado a você que assistiu. Aliás, deixa eu ver quanto a gente conseguiu de dinheiro. Opa, peraí. Tem mais coisas. Combate nível 5. Lutador ou escoteiro. Não, 10% mais de dano. Acho que é melhor, tá? Então, muito obrigado a você que assistiu. E até a próxima. Tchau.